Eu acho que a responsabilidade é grande de estar vestindo a camisa do Daegu. Eu achei muito lindo. Estou ansioso para poder estrear lá. E quem sabe a gente possa surpreender a todos fazendo um ótimo campeonato e brigando por coisas boas no futuro. Então vamos lá, 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 vamos lá. 화산과 도시가 공존하는 가고시마에 소수정의 인원만 참가한 대구FC 캠프. 26명의 선수 사이 무려 브라질 출신은 4명이나 있습니다. 이들에 대한 기대는 분명합니다. 외국인 공격수들, K-League 중에도 외국인 공격수들이 가장 top tier에 있다고 생각하고요. 같이 경기를 해봐도 슈팅이나 이런 개인 능력들이 워낙 좋기 때문에. Eu espero que, claro, quanto mais brasileiros é melhor, né? Pra gente comunicar dentro de campo, pra se ajudar, pra ajudar o clube também. Então espero que a gente possa se entrosar o mais rápido possível e que a gente possa dar alegria ao torcedor do Daegu. E que quem sabe a gente possa surpreender a todos fazendo um ótimo campeonato e brigando por coisas boas no futuro. 팀의 에이스 세징야부터 돌아온 에드가는 익숙한 안정감을 바탕으로 기대를 모읍니다. 네, mudamos um pouquinho, né? As outras vezes que eu estava aqui no Daegu, fomos pra China. Também sempre fazemos uma parte lá na Coreia. E agora estamos aqui no Japão. Espero que as energias japoneses façam bem pra nossa equipe. Eu espero que nós possamos fazer uma equipe legal. Juntos com essa pré-temporada, terminando essa pré-temporada, passamos um ano legal. Eu acho que um homem é um animal. Eu acho que sejam bem, como sejam bem, como sejam bem, como sejam bem, como sejam bem. Eu acho que o clube contigo é muito importante. Eu acho que eu acho que todos os outros outros outros. Eu acho que ainda não é necessário, mas eu acho que o clube também é muito bom. Quando eu voltou, eles são excepcionais. Nós me ajudando muito aqui, muito. Dentro de campo, eles são muito bons também. Estamos adaptando, estamos introduzindo. E acredito que vamos fazer uma bota temporária. Bom, com a física, a força de corpo é muito forte. A 심fantar também pode ser diferente. Bom, eu acho que é uma coisa mais rápida. É uma coisa que eu acho que é muito importante. É uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu acho que é muito importante. Aplausos O Edgar eu já conheci há muito tempo, o Serrato eu já joguei com ele no Brasil, então é um cara que eu conheço também. O Barcelos eu vim conhecer aqui no Daegu, mas ambos são ótimas pessoas, ótimos profissionais e claro, espero poder ajudar eles se adaptarem o mais rápido possível para nos ajudar aqui dentro do Daegu. Eu já fico agora, porque as pessoas mais acima gente é uma coisa que o mesmo crescente na época, certos carreginhos mais rapidamente, a gente nos dá um pouco pra lutar para se e eu acredito. A mudança de pronta para todos os professores? Bom, eu acho que é muito bom. Eu acho que é um pouco assim, parecido em questão, um pouco da questão técnica, né? Mas eu acho que aqui na Coreia é o estilo de jogo mais competitivo que o Brasil, é um pouco mais assim, mais corrido, né? Mas nós estamos aqui para nos adaptar ao estilo de jogo da Coreia e tentar sair bem para ajudar o Daegu nessa temporada. Eu acho que combina sim, e se não combina, estou tentando sempre me adaptar o mais rápido possível. Meu estilo de jogo é sempre buscando a direção ao gol e querendo sempre ajudar a equipe. Espero sempre dar o meu melhor, como sempre fiz aqui no clube, tentar fazer minha parte dentro de campo e fora de campo, ajudando os companheiros, ajudando todo mundo como sempre fiz. Mas é questão do meu condicionamento, estou me sentindo super bem. Lógico que com o tempo de ficar sem jogar é um pouco difícil, mas aos poucos fui entrando num ritmo legal e estou 100% para começar o campeonato. Eu acho que a responsabilidade é grande de estar vestindo a camisa do Daegu. Quando eu cheguei aqui eu sabia que o desafio ia ser grande, mas estou preparado para esse desafio, estou preparado para ajudar o Daegu na temporada para o que precisar. E eu vim aqui com a cabeça de tentar fazer a história aqui no Daegu, igual o Cezinho e o Edgar já fizeram. Eu espero poder deixar o clube na melhor posição possível na tabela, espero conquistar meus bônus pessoais também. E assim, dar alegria aos torcedores, dar alegria à direção, à comissão técnica, enfim, a todos do Daegu que a gente tenha um ano abençoado. E assim, dar alegria à direção, à comissão técnica, enfim, 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 enfim,